A Rio Mais 20 é um evento organizado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que diz respeito à discussão, às definições para o meio ambiente nos próximos 20 anos. E ela é uma continuidade da Eco 92. E a gente precisa estar atento no que isso realmente significa, porque por trás de todo esse discurso de proteção do meio ambiente, a gente precisa fazer a leitura entre linhas. Porque a Rio Mais 20 vem com essa proposta de legitimar a destruição que o capitalismo vem fazendo no nosso território. E para nós, principalmente do MAB, é extremamente importante que a gente esteja presente, exatamente porque o MAB está no coração dessa contradição, desse desenvolvimento verde que se anuncia. Nós do Movimento dos Atingidos por Barragem estamos fazendo análise que hoje a Rio Mais 20 significa um encontro entre os governos e as empresas multinacionais, no sentido de dividir o planeta como uma forma de mercadoria, sendo que o capital hoje está em crise, então ele precisa se apoderar dos recursos vantajosos que existem principalmente na América Latina e também fazer o debate de que a energia hidroelétrica é a energia limpa, desconhecendo ou não reconhecendo, violando então os direitos humanos dos atingidos, dos trabalhadores e também do meio ambiente. As barragens na geração de energia elétrica entram nesse contexto de geração de energia para atender uma demanda do capital internacional, para acumulação dos bens, para geração de mais energia, para fortalecer essa estrutura. Mas para que esse frenesi de se produzir tanta eletricidade do Brasil a duplicar e triplicar nas próximas décadas a capacidade de eletricidade? Isso não é feito para melhorar o bem-estar do povo brasileiro. Isso é feito para se estimular um certo tipo de aplicação econômica, que são as indústrias intensivas em eletricidade, que vêm aqui produzir alumínio, que vêm produzir aqui derivados de ferro ou papel e celulose, que são as indústrias mais poluentes do mundo, indústrias que geram muito pouco emprego, trazem muito pouco desenvolvimento para o país e que as empresas dos países capitalistas centrais, do chamado primeiro mundo, preferem instalar na periferia do sistema capitalista, em países como o Brasil, para que? Para que a poluição fique aqui. Deixaram aqui a devastação ambiental e levaram os nossos recursos. Essa é a questão que tem que ser discutida. Então nós, dos movimentos, nós estamos construindo uma cúpula dos povos, que é uma conferência paralela, para discutir as verdadeiras saídas. A questão não é reformar o clima, a questão é mudança do atual modelo de desenvolvimento, do atual sistema, que essa é a causa de fundo dos problemas ambientais que vive a sociedade e que acaba caindo sobre os trabalhadores e principalmente sobre as populações mais pobres. Entre as organizações que vão participar da cúpula dos povos, também está a Via Campesina, que é uma articulação dos movimentos sociais do campo, que vai para a cúpula com uma delegação de duas mil pessoas. Essa delegação vai ser composta, em sua maioria, pelos movimentos sociais do Brasil, mas a gente também vai contar com uma delegação representativa dos movimentos que constroem a Via Campesina na América Latina e nos demais continentes. Nosso objetivo, como Via Campesina, dentro da cúpula dos povos, é fortalecer a articulação com as outras organizações e outros movimentos que são nossos aliados nas lutas e que se identificam também com as nossas pautas. A gente pretende também levar o debate da Via Campesina para dentro da cúpula, pautar os temas da soberania alimentar, da soberania energética, da agroecologia. E a gente também quer estabelecer, através das lutas, a denúncia dos nossos inimigos, que são os verdadeiros responsáveis pela crise e que estão, nesse momento da Rio+, apresentando as falsas soluções para a crise, com um falso debate sobre governança global. Nesse momento em que todos os setores da sociedade civil se organizam para participar da cúpula dos povos, durante o paralelo ao Rio+, conclamamos a todas as mulheres que fazem parte dos movimentos sociais a participarem desses espaços. Porque somos nós, mulheres, que devemos pautar o debate na ótica de gênero, na defesa dos recursos naturais como soberania e bens do povo brasileiro. Por isso, a cúpula dos povos deve ser um espaço onde homens, mulheres, do campo e da cidade, devem se unir em defesa desses recursos naturais como recursos da soberania do povo brasileiro. Música 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 Música